A invisibilidade social é tema de audiência pública nesta sexta-feira aqui no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A audiência está marcada para 13h30 e será por videoconferência e presencial. É um tema muito importante para toda a sociedade matogrossense. É a questão do subregistro civil como forma de erradicação e exercício pleno dos direitos da cidadania. É um tema que diz respeito à inserção das pessoas no sistema brasileiro, na nossa república. E isso permite que eles saiam da invisibilidade e passem a exercer os direitos civis. Qualquer pessoa do povo pode participar dessa audiência pública sobre o tema subregistro civil de nascimento e invisibilidade social como cidadão. Entra na página do site do Tribunal de Justiça, tjmt.jus.br e rola a barra até o final do site. Encontrará o banner. Clica e faz a sua inscrição. Existem duas modalidades, tanto presencial quanto telepresencial, por meio da web. Então, fica um convite a todos para participar. E qualquer pessoa, qualquer segmento da sociedade civil é bem-vindo, porque vão ser discutidas uma série de questões justamente com o objetivo de erradicar o subregistro no estado de Mato Grosso. Conforme a nova portaria do TJ, os participantes que estiverem de forma presencial deverão usar a máscara de proteção. Bom, por enquanto é isso. Para mais detalhes, continue acessando o Leia Agora. Tchau, tchau.